Olá pessoal, eu e o Leandro chegamos agora do mercado porque nós costumamos fazer compra toda segunda. E eu achei bacana o preço que deu, vocês assistiram um vídeo meu, só que eu morava lá em Pernonomé, assim que eu vim para cá, eu fiz uma compra e se eu não me engano é o segundo vídeo a respeito disso, de um total, e agora resolvemos fazer aqui também em Santiago, já que viemos para cá. E até o Leandro comentou no mercado, ah filha, é bom você fazer porque agora estamos comprando aqui em Santiago e é praticamente o que nós consumimos durante uma semana. Compramos o total de nove dúzias de ovos. Ah, Verônica, nove dúzias de ovos, sim gente! Por quê? Porque nós preferimos comer bastante ovo, porque até ovo faz bem, tá? Se vocês ouviram aquela história de, ai ovo faz mal, colesterol, gente, é valela, tá? Isso aí não existe mais. Então, nove dúzias de ovos, isso aqui não chega a ser um quilo de sal. São, quanto fica, Leandro, essas duas línguas. Ah, 908 gramas, 908 gramas? Sim. Nossa. Quase um quilo. Quase, é, quase um quilo de sal. Esse pacote de açúcar, né? Um quilo e 82 gramas, não é isso? De açúcar. 812 e 20 gramas. Dois pacotes desse de arroz, né? Que dois quilos e 270 gramas, então eu compro dois desse. Dez pacotes de macarrão, porque cada um macarrão desse, é, são 454 gramas. Então, como meus filhos, o Leandro, gostam de consumir bastante macarrão, então a gente prefere comprar macarrão pra eles fazerem à noite, essas coisas assim. Feijão, nós, eu costumo comprar quatro pacotes desse aqui, de feijão, né? Também são gramas, 454 gramas, então eu compro quatro. Quatro pacotes de pães, uma gordura vegetal, porque eu não consumo óleo. É, leite, eu prefiro comprar dessa caixinha pequena, por quê? Porque assim como os meninos vai abrindo e não deixa aquela, aquela caixa tão grande ficar rolando na geladeira. Então, eu prefiro comprar essa aqui. Então, eu compro quatro, quatro, quatro caixinhas dessa, duas pastas, que aqui se fala pasta de tomate, né? É o extrato, né? Não seria molho, é extrato. Um pacote de café, tempero pra usar na carne, que eu compro, além das nove dúzias de ovos, eu também costumo comprar oito dólares de carne molida, até pra realizar porque nós somos assim, gente, nós não somos muita coisa, não. Então, nós costumamos consumir ovo mesmo e carne moída em já, tá? Pra gente tá bom pra caramba. Tempero, né? Alho, tomate, pimentão e cebola. E comprou também material de limpeza, né? Não é muita coisa assim, conforme eu falei com vocês, só uma semana mesmo. Sabão pra lavar louça, sabonete. Aqui vem três sabonetes, né? Três sabonetes, uma pasta de dente e papel higiênico. Sendo que essa parte de dente é porque já tem duas aqui, então nós gastamos três por semana. Sim, é. Assim como a gente gasta três sabonetes e três pastas de dente por semana. E esse sabão em pó aqui que eu vi lá, achei barato, três quilos de sabão em pó por R$3,99. R$3,69. É, por aí. E o preço, gente? Então, vamos lá. R$3,66 o sabão em pó. Isso, R$3,66. Só na empresa não ganha em pó. R$3,66. E o total dessa compra aqui, olha, foi no extra e deu R$82 e alguma coisa. R$82 e 35. E é isso aí, galera. Então, eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês, o que a gente consome durante uma semana. Agora eu pergunto a vocês aí. Conseguem fazer aí no Brasil por R$82? Porque é o que equivale, né? Se você for... Não existe câmbio. Não. O valor tem que ser comparado conforme a moeda real, que no caso, se for o dólar, é R$82, tem que ser comparado com a inflação no Brasil, que se daria total de R$85. Na verdade, seria até um pouco menos, R$75. Mas a gente coloca arredondado pra não ficar tão prejuízo pro Brasil assim, não ficar tão feio. Viu? Então, aí, ó. Conseguem comprar por esse preço aí no Brasil? Obrigada, gente. E aí E aí E aí E aí E aí